Sou Estradeiro Eu sou cigano Eu sou pirata Sou cantador Sou Estradeiro Eu sou cigano Eu sou pirata Sou cantador Sou Estradeiro Quero conhecer o mundo inteiro Seja de avião a pé de carro de veleiro Eu já nasci assim com espírito aventureiro A brisa quando é boa eu conheço pelo cheiro Eu sou cigano Tanto que eu não faço nenhum plano Viver sem rotina é o meu cotidiano Vivo em movimento e nem por isso me engano Me deu um barco a rima eu atravesso o oceano Estradeiro Eu sou cigano Eu sou pirata Sou cantador Sou Estradeiro Quero conhecer o mundo inteiro Eu sou cigano Tanto que eu não faço nenhum plano Eu sou pirata Sou cantador Eu sou pirata Sempre pronto pra qualquer regata Seja qualquer dia, qualquer hora, qualquer data Sigo a minha vida numa busca um tanto ingrata Mas o meu tesouro não é ouro nem é prata Cantador Mensageiro das histórias de amor Sempre relembrando que os valores tem valor Vou colhendo e semeando ideias por onde vou E levo a alegria pra quem já tem cantador Sou Estradeiro Eu sou cigano Eu sou pirata Sou cantador Sou Estradeiro Quero conhecer o mundo inteiro Eu sou cigano Tanto que eu não faço nenhum plano Eu sou pirata Sou cantador Eu moro em cima do sapato E moro embaixo do chapéu A minha casa é o mundo Meu telhado é o céu Eu ando procurando por um bando de pessoas Te acreditem como eu Nas coisas belas e boas Vou vagando no vagão desgovernado do amor Nesse trem veloz que vem feroz a todo o vapor Posso até parecer só um vagabundo avagar Mas tô cada vez mais certo que encontrei meu lugar Estradeiro Sou cigano Sou pirata Sou cantador Sou Estradeiro Quero conhecer o mundo inteiro Eu sou cigano Tanto que eu não faço nenhum plano Eu sou pirata Sou cantador Obrigado 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 E aí